A palavra, presidente. Primeiro vereador escrito, o vereador Rafael. Denise, então, primeira, que eu estava... E depois o Rafael. Depois é o Xuxa, depois... Bom, rapidamente, então, eu gostaria de fazer referência à campanha da fraternidade ecumênica, que foi lançada, então, agora, né? A gente inicia a quaresma, e, nesse período, a Igreja Católica, não só a Igreja Católica, porque é uma campanha, esse ano, ecumênica, reúne outras igrejas, né? A cada cinco anos tem uma campanha em que ela é ecumênica e, esse ano, ela é ecumênica. E ela traz como tema fraternidade, diálogo, compromisso de amor e o lema Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. Então, a Igreja, ela provoca para o diálogo, né? Para o respeito às diferenças, para que a gente consiga passar momentos de violência através de diálogo. A gente tem que superar esses momentos, especialmente em um pós-pandemia, em que percebemos que todos nós temos as mesmas fragilidades, talvez com intensidades diferentes, mas que, na saída desse momento que estamos vivendo, que nós saiamos melhores e não com o egoísmo mais aguçado. Então, essa provocação da quaresma, para que a gente dialogue, para que a gente reconheça as diferenças, para que a gente reconheça as violências que são sofridas por diversas pessoas, seja por questões de gênero, seja por questões de raça, seja por diversas questões, pobreza, a fome, ela é muito violenta. A gente precisa superar tudo isso. E a campanha da fraternidade, então, é uma bela provocação para que, nessa quaresma, a gente dialogue e supere essas diferenças. Então, quero aqui deixar registrado, porque é muito importante quando a Igreja traz, também, para os seus fiéis, esse debate, que também é um debate de política pública. Então, deixa esse registro. Obrigada.